Nós já sabemos o que é que acontece quando multiplicamos ou dividimos um número por 10. Por exemplo, se nós tivermos 53 e agora multiplicarmos por 10, na prática o que é que acontece? Na prática acrescentamos um 0 aqui a este número e deslocamos estes dois algarismos uma casa para a esquerda. Ou seja, colocamos aqui um 0 e agora este 3 que aqui estava na casa das unidades, aqui passa a estar na casa das dezenas e este 5 que aqui estava na casa das dezenas passa a estar na casa das centenas e ficamos com 530. Na prática nós pegamos aqui nestes dígitos e na prática deslocamos-los uma casa para a esquerda e depois acrescentamos um 0 no final. Se nós tivermos, por exemplo, 120 e agora dividirmos por 10 e já sabemos que isto é o mesmo que multiplicar 120 por um décimo, o que é que acontece neste caso? Bem, neste caso nós deitamos fora este 0 aqui e este 2 que aqui estava na casa das dezenas passa para a casa das unidades. Ou seja, nós vamos deslocar estes algarismos uma casa para a direita e vamos ficar com o 2 na casa das unidades e com este 1 que aqui estava na casa das centenas que vai passar para a casa das dezenas. E, portanto, fica aqui simplesmente este 1 e este 2. Fica 12. 12 é o resultado de 120 a dividir por 10. E isto aqui é só uma revisão. O que nós queremos fazer neste vídeo é ver o que é que acontece quando nós multiplicamos por 10 ou dividimos por 10 um número que não seja um número inteiro, que seja um número decimal, que tenha casas decimais. Então, vamos ver, por exemplo, se nós tivermos 3,015 e agora vamos multiplicar isto por 10. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem ver quanto é que isto dá. Então, vai acontecer uma coisa semelhante àquilo que aconteceu antes quando nós multiplicámos por 10. Na prática, nós vamos deslocar todos estes algarismos uma casa para a esquerda. Quando multiplicamos por 10, nós deslocamos os algarismos uma casa para a esquerda. Então, por exemplo, este 5 aqui, este 5 aqui representa a quantidade de milésimas. Milésimas. Este 1 aqui representa a quantidade de centésimas. Este 0 aqui representa a casa das décimas. E, finalmente, este aqui representa a casa das unidades. Então, se nós temos aqui 3 unidades, agora aqui no resultado vamos ficar, este 3 aqui das 3 unidades vai passar para a casa das dezenas. Então, vamos ficar com 3 dezenas. Depois, este 0 que estava aqui nas décimas anda uma casa. Todos eles andam uma casa para a esquerda. Este 0 vai andar uma casa para a esquerda e vai para a casa das unidades. Então, fica aqui 3,0. Depois, vamos colocar a vírgula. E agora, este 1 que aqui estava na casa das centésimas vai passar para a casa das décimas. Vamos colocar aqui este 1. E, finalmente, o 5 que estava na casa das milésimas passa para a casa das centésimas. Vamos ficar aqui com 5 centésimas. Bom, e se nós quisermos pôr aqui algo para representar as milésimas, podemos pôr aqui um 0. Então, nós temos aqui o 0 na casa das milésimas. Temos este 5 que está aqui na casa das centésimas. Depois, temos aqui este 1 que está na casa das décimas. Temos este 0 que está na casa das unidades. E, finalmente, temos este 3 que está na casa das dezenas. Ou seja, ficamos com 30,150. O que é a mesma coisa, também, que se quisermos escrever, nós, na prática, podemos esquecer este último 0 e podemos escrever 30,15. Que é exatamente a mesma coisa. Ficamos com 30,15. Ou seja, na prática, deslocamos todos estes algoritmos uma casa para a esquerda. O que também é a mesma coisa que pensar que deslocámos a vírgula uma casa para a direita. A vírgula que estava aqui entre o 3 e o 0 passou a estar entre o 0 e o 1. Muito bem, vamos fazer agora com a divisão. Imaginem que tinham 67,5 e agora dividiam por 10. O que é a mesma coisa que ter 67,5 e multiplicar por um décimo. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um pouco sobre isto. Tentem perceber quanto é que isto vai dar. Então, vamos ter algo semelhante. Quando dividimos por 10, na prática, pegamos nestes algoritmos e deslocamos-los todos uma casa para a direita. Este 6 que aqui estava na casa das dezenas passa para a casa das unidades. O 7 que estava na casa das unidades passa para a casa das décimas. Este 5 que estava na casa das décimas passa para a casa das centésimas. Então, na prática, vamos ficar com 6 unidades. Este 6 passou para a casa das unidades. Depois, vamos colocar uma vírgula. O 7 vai passar para a casa das décimas. Vamos ficar com 7 décimas e vamos ficar com 5 centésimas. Ficamos com 6,75. Ou seja, quando dividimos por 10, nós deslocamos todos os algoritmos uma casa para a direita. O que também é a mesma coisa que pensar que nós pegamos aqui na vírgula e deslocamos esta vírgula uma casa para a esquerda. Ou seja, a vírgula que estava aqui entre o 7 e o 5 passa a estar entre o 6 e o 7. E ficamos com 6,75. E ficamos com 6,75.